Recebeu alta a menininha de 5 anos que foi atingida no meio da rua por um homem com um pedaço de pau. Lembra desse caso? A gente mostrou na semana passada. Ele saiu atacando mulheres e meninas, ele colocou um saco na cabeça, pegou um pedaço de pau e saiu atacando mulheres e crianças. Ô, Pathy, me conta, como que ela está, hein? Ela está bem? Ela ficou alguns dias no hospital, né? Ficou sim, desde quarta-feira, precisou passar por cirurgia na perninha, que fraturou ali em dois lugares. Manu, está bastante assustada. A gente chegou agora aqui à casa da família no Jardim América e assim que me viu, caiu no choro com medo de ser alguma enfermeira, um médico, dá bastante abalada ainda, mas agora está ali, ó, deitadinha, brincando ali com o celular e se recuperando da forma que dá, né? Manu, a gente vai conversar com a Daniele, que é a mãe da Eloá, né? Que foi vítima também junto com a filha dessas agressões por conta deste homem que possivelmente estava em surto. Daniele, me conta como que foi tudo, né? Foi na última quarta-feira, você estava indo para onde? O que aconteceu ali? Bom dia. Bom dia. Eu estava indo para a escola levar ela no CEMEI. Aí eu vi ele passando na mesma direção onde que eu ia. Aí ele voltou, ele conversou com outro rapaz que estava indo para a escola também. Quando ele me viu passando perto dele, ele já veio para a minha direção. Com cara de ódio, com coisas assim, sem nexo, falando coisas com coisa. Na hora que eu fui virar para ter a reação de correr, ele já foi para me dar o murro. Ele viu que não pegou o murro e ele me deu uma rasteira. E ainda ele ficou me olhando assim, sabe? Depois que aconteceu, ele ficou me olhando com cara de ódio, alguma coisa assim. Saiu tranquilamente. Tranquilamente. As pessoas que estavam na rua me ajudaram e tudo. Portanto, que eu nem tinha visto que tinha fraturado a perna dela. Você acabou caindo em cima dela. Sim, sim. Aí depois que um amigo nosso estava com ela no colo, que tirou a botinha dela, que viu. Aí eu entrei em desespero. Porque para mim não tinha acontecido. Para mim eu só tinha ralado e tudo. Mas na hora que eu vi a perna dela, meu mundo acabou ali. Porque só estava levando ela para a escola, rotina normal. Como que você se sente saindo para a escola, levando a sua filha a ser abordada dessa forma e sabendo que este homem já estava agindo dessa forma com outras pessoas também? Ah, eu me sinto... nem sei te dizer. Porque eu também estou... só me passa na cabeça ele vindo para a minha direção. Porque para mim ele estaria com uma faca, alguma coisa. Por isso que a minha reação foi correr. Eu... não sai da minha mente. Toda hora eu fico pensando nisso. Ela precisou ser internada. Qual que é a situação dela hoje? O que aconteceu ali de ferimento? Ela... ela quebrou a perninha, né? E... ficou quatro... três dias internada. Lá fizeram todos os exames, tudo normal. Graças a Deus ela está se recuperando bem. Agora um susto muito grande. A gente vê que ela ainda está abalada, né? Está. Portanto que quando ela dorme, ela... Lá no hospital mesmo, ela dormindo, ela acordava assustada. Mamãe, o homem quebrou minha perninha. Tipo, assustando, caindo, sabe? E eu acalmando ela o tempo todo, acalmando. Pegando na mão dela. Ela está o tempo todo assustada. O tempo todinho. Agora a informação que a gente tem é que este homem chegou a ser preso, mas que já está na rua. E deve morar possivelmente aqui próximo, né? Ele já tinha sido visto por outras pessoas aqui perto. Como que você fica sabendo que ele pode estar por aí? Fico com medo. Ontem mesmo eu fui levar meu celular para consertar e eu fiquei muito nervosa, com medo de encontrar ele de novo. Que eu já tinha... soube que ele tinha saído. Eu fiquei com muito medo. Eu fico preocupada por encontrar ele de novo na rua. E as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque eu fiquei sabendo que ele deu um muro nas costas de uma criança que estava descendo do ônibus com a mãe. Então as pessoas têm que ter medo, porque nunca se sabe. Se ele está com a faca ou armado, ele já chega sem reação. Você não sabe o que ele vai fazer. Ele já chega conversando e do nada. E o que você acha de uma pessoa dessa, por mais que seja uma questão psiquiátrica ali, estar nas ruas? Você acredita que é necessário um tratamento, uma internação? Eu não sei, porque os policiais falaram que quando pegaram ele, ele falou normalmente. Eu acho que isso não seria um caso de loucura, porque se fosse loucura ele batia em homem, qualquer outra pessoa rasgava dinheiro. Então no caso dele, ele só bate em mulheres, em defesa, com crianças. Então eu quero que a justiça seja feita, porque eu tenho muito medo de encontrar esse homem na rua de novo, dele fazer o pior comigo, entendeu? Então você acredita que ele estava em total consciência? Sim, sim, sim. E deve ficar preso? Sim, demais. Ele deve ficar preso, sim. Pagar pelo que ele fez, não só comigo, mas com outras pessoas. Agora, por conta de uma agressão dessa, virou a vida de vocês de ponta cabeça, né? Você teve que parar a sua vida para poder cuidar da pequena aqui. Totalmente. O meu tempo todo é para ela, até para banhar. Eu tenho que pôr ela na cadeira. Graças a Deus, me ajudaram com a cadeira de roda, que eu ia ter que procurar pelo governo, me ajudaram, me emprestaram a cadeira para ela. Mas é o tempo todo, é banho, é comida. Na hora que vai pegar ela para pôr no sofá ou na cama, é todo o cuidado, que ela ainda sente muita dor. E é o tempo todo a atenção só para ela. O pezinho ainda está engessado aqui. Já sabe quando vai tirar esse gesso, quando ela pode voltar à rotina dela e ir para a escola? Não, ainda não. Porque vai ter que voltar, né, o retorno. Aí lá no retorno que eu vou saber direitinho. E é isso, é cuidar dela o máximo possível. O apelo que você faz é para que seja investigada e tenha a punição devida ali. Sim, claro, claro. Que não pode ficar impune, porque a gente nunca fez mal para ninguém. A gente só estava indo para a escola. Como ela vai para a escolinha, fica o dia todo. Ela é alegre, super alegre. E agora não pode brincar, não pode andar, não pode fazer nada. Muito obrigada pelas informações. Manu, uma história bastante complicada. Pensa você sair de casa para levar a sua filha ali para a escola e simplesmente ser abordada e agredida por uma pessoa. Agora precisa ter investigação para saber de fato. É uma pessoa em surto? É uma pessoa que tem problemas psiquiátricos? Não é? Então tem que ser punido com o rigor da lei ali, porque é uma pessoa perigosa. O que a gente sabe é que não pode estar solta aí pelas ruas, como a gente já tem essa informação. De que essa pessoa estaria novamente aí pelas ruas, né? A Eloá não foi a única vítima. A Daniele também não, né? Outras pessoas, segundo informações, foram também agredidas. Inclusive uma outra criança por este homem. Então a gente espera a investigação da Polícia Civil para saber o desdobramento, né, de toda essa história, Manu. Ô, Pátia, eu fico imaginando o desespero dessa mãe, ela perceber que a filha, né? Primeiro ali naquele momento em que ele começa a atacar para proteger a filha, né? Porque numa hora dessa a gente apanha, mas protege a criança. E aí depois quando percebeu, igual ela falou, quando ela viu que a perninha tinha sido fraturada, né? E aí agora a criança vai ficar por vários dias ali, ó, deitada, de pezinho para cima, precisa de ajuda para tudo. E aí essa mãe tem que ficar sem trabalhar, muda a vida completamente. Então esse homem sim tem que ser punido, ele está preso. Se ele estava em surto, ele precisa de tratamento. Na rua, solta, ele não pode ficar. Obrigada, Pátia, pelas informações. Obrigada, mãe, também por ter nos recebido. Boa sorte para elas, né? Que bom que a menininha já está em casa se recuperando.